E aí, saúde, vai tomar no cu, não pegamos peixe nenhum nessa porra, certo? É não, Alho? Cadê o gatinho? Ele tomou um golinho de pimenta aqui, mano. Gatinho aqui, o gatinho, olha o gatinho aqui, olha o gatinho aqui, olha o gatinho. E aí, Sandrinho, o que você achou da pescaria, irmão? É, Dota 10, mil. É, eu peguei pra caralho ali. Você pegou? Peguei muito ali. Pegou na vara? Não, peguei peixe, irmão. Pegou muito ali? Ô, peguei peixe. Pegou muito ali, né? Você pegou muito ali, homem. Ah, espirro. Eu vi, tá vendo a cara aqui agora? Ó. Hã? E aí, Nunes? Aqui, ó. Qual tem a pegada aí, Nunes? Boa. Boa, da hora? Ai, caralho, cadê o repelente? Aqui é só o filé, só o filé. Pega o repelente lá. Porra. Da hora, né, Nunes? Porra, só o filé. Quanto peixe você pegou hoje? Dois. Dois? Dois. O peixinho que nós estamos comendo aqui, né? É isso aí. É isso aí, Sarah. Tá bom como é que elas tiraram ela no seu bar lá, né? Vamos fazer a propaganda aqui. Tá bom, então. Entendeu? Tá bom. É tudo nosso, né? Olha lá, ó. Liga pro motorista vir logo essa merda. Filha da puta deixou nós na mão, né, Alio? Liga esse porra vir logo pra levar nós embora. Nós querendo dormir, né? Não, não quero ir dormir, não. Eu quero ir pra São Paulo, certo? Mas é duas horas da tarde. E se esse porra não vir, o bagulho vai pegar, certo? Certo. Ó o subido lá. Olha lá. Subiu. Se esse porra desse motorista não vir, você tá fundido, seu filha da puta. Certo? Por que pagou antes, fala pra ele. Você pagou a porra do motorista. E onde tá o motorista? Certo. E o motorista tá onde, Alio? O motorista tá em São Paulo, seu porra. E nós vamos de quê? Nós vamos de táxi, seu filha da puta. Vai de quê? Táxi. Certo? Que vim de toque, hein? Peixinho, saladinho. Ó o gato. Ó o gato. Gato. Ó o gato. Vai soar o gato, certo? Vamos pôr dentro de um churrasqueiro. Não se põe na água de nada, ó. Cadê o bicho? Se ele nada é nada. Hã? Aí, ô presidente aí, da Vila Maria. Aonde? Vila Bela, porra. Vila Bela, cara. Desculpa aí. Eu errei o rosto. Vamos botar o guinho junto aí, ó. Aí, presidente. Ô, presidente. Vai sobrar um boleto pra nós lá, presidente? Vai, com certeza. É só colar lá que ganha um boleto no maior barato. Qual que é? O dia, o horário? Tem que colar lá. É sábado, meio-dia. Acabou. Dia 16. Já era. Acabou. Bom, o importante é que eu falei que é sábado no meio-dia 16.